2019 foi um ano... Não tá funcionando. Desafiador. Ela está errada. Vamos lá. Cadê o remoto? Bom, não sei onde foi parar. Não tava enxergando, tava vendo meu celular, tava vendo o remoto. A gente riu, a gente chorou, teve candidato desesperado, e concurso sai, não sai, que banca aqui é, CESP, IADES. Enfim, 2019 tá acabando, e não importa muito bem os trancos e os barrancos. E o que importa é que a gente conseguiu finalizar esse ano, mas esse ano estamos chegando em 2020, e a nossa maior alegria, todo ano que passa, é ter você prestigiando todo o nosso trabalho, o nosso conteúdo. Oi, pessoal! Alô, a todos vocês. Mensagem clássica de fim de ano, pra desejar o melhor. Oi, pessoal! Aqui é o Guilherme Casarões, e eu queria gravar esse vídeo pra desejar um Feliz Natal. Pra todo mundo do mundo sapiência, um Feliz Natal, um próspero ano novo. Olá, queridos candidatos. Bom, estou aqui pra desejar-lhes a todos felizes fiestas. Olá a todas, a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer imensamente. A parceria de todos aqueles que tiveram comigo aí nas aulas de finanças esse ano. Olá! Gravando um vídeo diferente aqui esse ano, aproveitando que a minha filha dormiu. Finalmente, pra desejar um bom encerramento de ano pra todo mundo. Olá, gente, tudo bem? Estou aqui nos corredores do OMC, pra desejar a vocês um Feliz Natal, um ótimo ano novo, nessa carreira tão gratificante que a carreira diplomática. Vai valer a pena. Fala, pessoal, tudo bem? Professor José Pimenta aqui falando com vocês. Ah, estou fazendo esse video selfie, alguma coisa assim, segurando a própria câmera. Meu Deus! Pra desejar aí um ótimo final de ano. Salve, galera! Tudo bom com vocês? Estou aqui pra desejar um Feliz Natal e um excelente ano de 2020. Seja um ano de muito amor, muita luz, muita paz, muita sabedoria e também muito sucesso, tá? E aproveitando que eu estou por aqui, eu gostaria de parabenizar todos aqueles alunos que ao longo de 2019 lutaram, se esforçaram, estudaram pra valer. Então, pra todos aqueles alunos que não desistiram e que foram até o final... Vou resumir com duas palavras. Parabéns! 2019 foi um ano muito desafiador. Ele ainda não acabou pra muitos de vocês. Então, eu desejo muita serenidade, muita tranquilidade. E que o ano que vem esteja o ano... Excepcional pra todo mundo. Um grande abraço e até mais. Eu agradeço muito por você ter me acompanhado aqui nessa sua preparação. O que é isso? Nunca esqueci. Tá tudo gravado, já passei por isso. Não vou voltar. Não, erro, erro, erro. Ibi, ibi, ibi. É um ótimo e feliz fim de ano. E desejar boas festas e que 2020 venha ainda melhor. Muito feliz e fiestas e que podem contar comigo. Feliz Natal, próximo ano novo, descanse muito e te vejo em 2020. Muito obrigada. Um Feliz Natal e em 2020 a gente volta com tudo pra ajudar você nessa caminhada rumo ao Instituto Rio Branco. Aê! Acho que fechou, hein?